Rala Rala Esfrega, esfrega, vem pro bate-coxa que eu já tô ligado nessa A gente gosta de dançar agarradinho, bem coladinho, bem coladinho Sentir o seu cheiro e sentir o seu calor, vem meu amor, vem meu amor E rebolando essa cintura de pilão, isso é muito bom, isso é muito bom Tem que o seu corpo flutuando no salão, vem com a paixão, vem com a paixão Tem tanta cheia de suíno e tem o amor, um bruxo amigo tem feitiço que nem conquistou Estou maluco, apaixonado, esfrega, esfrega, já é seu meu amor Vem pro rala rala, vem pro esprega, esfrega, vem pro bote-coxa que eu já tô ligado nessa Vem pro rala rala, vem pro esprega, esfrega, vem pro bote-coxa que eu já tô ligado nessa A gente gosta de dançar agarradinho, bem coladinho, bem coladinho Sentir o seu cheiro e sentir o seu calor, vem meu amor, vem meu amor E rebolando essa cintura de pilão, isso é muito bom, isso é muito bom Sentir o seu corpo flutuando no salão, vem com a paixão, vem com a paixão Tem tanta cheia de suíno e tem o amor, um bruxo amigo tem feitiço que nem conquistou Estou maluco, apaixonado, esfrega, esfrega, já é seu meu amor Estou maluco, apaixonado, esfrega, esfrega, já é seu meu amor Vem pro rala rala, vem pro esprega, esfrega, vem pro bote-coxa que eu já tô ligado nessa Vem pro rala rala, vem pro esprega, esfrega, vem pro bote-coxa que eu já tô ligado nessa Vem pro rala rala, vem pro esprega, esfrega, vem pro bote-coxa que eu já tô ligado nessa Vem pro rala rala, vem pro esprega, esfrega, vem pro bote-coxa que eu já tô ligado nessa Vem pro rala rala, vem pro esprega, esfrega, vem pro bote-coxa que eu já tô ligado nessa Vem pro rala rala, vem pro esprega, esfrega, vem pro bote-coxa que eu já tô ligado nessa Vem pro rala rala, vem pro sangue, vem pro rote roxa, que eu já tô ligada nessa Vem pro rala rala...